Olá pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos ao meu canal. Já peço a você que curta esse vídeo e compartilhe com todas as pessoas que você conhece. A madeira é um material natural que traz beleza e aconchego para qualquer casa. E quando se trata de utensílios domésticos, a madeira oferece uma variedade de opções elegantes, duráveis e funcionais. Benefícios dos utensílios de madeira. Os utensílios de madeira apresentam diversos benefícios. Sustentabilidade. A madeira é um recurso renovável e ecologicamente correto. Durabilidade. Com os devidos cuidados, os utensílios de madeira podem durar por muitos anos. Funcionalidade. A madeira é um material versátil que pode ser usado para diversas tarefas na cozinha. Beleza. A madeira natural agrega um toque de charme e sofisticação à sua cozinha. 5 benefícios dos utensílios de madeira. Sustentabilidade. Durabilidade. Funcionalidade. Beleza. Sensação agradável ao toque. Tipos de utensílios de madeira. Existem diversos tipos de madeira que podem ser usados para fazer utensílios domésticos. Cada tipo de madeira possui suas próprias características, como cor, textura e resistência. Bambu. Leve, resistente e de fácil limpeza. Acácia. Durabilidade excepcional e resistência à água. Oliveira. Aspecto elegante e propriedades antibacterianas. Cuidados com os utensílios de madeira. Para garantir a durabilidade dos seus utensílios de madeira, é importante seguir alguns cuidados básicos. Lavar a mão com a água morna ou sabão neutro. Secar imediatamente com um pano limpo. Armazenar em um local fresco e seco. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau